E aí E aí Rápido Miningrath Rápido Miningrath Rápido Miningrath Ah, tem um gatinho Ai que bonitinho, ele já não pausou Agora você vai Ó, já tem tipo a água Faz a gente começar a nadar É, pegar um bar Ó Passagem Pelo menos eu tenho uma bota Eu sou o Jangelalada dos Incríveis 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 Mano, não vem na minha plantação Não vem na minha plantação Eu sou o Jangelalade Boa Juay A ai meu deus eu fiz duas coisas igual mano eu já tinha uma picareta dá pra mim dá pra mim meu deus eu não sei mas de propósito o porra sai da minha cama socorro tô na mão você também vai usar a espada esperto o cara chega na mão também tira só filha da puta mano nossa que ódio desse mundo oi meu rabo o primeiro a boa eu vou diminuir um pouquinho eu já fiz você que tem ferro vai ter que pintar a lã achei eu vou me matar ai que perícia eu vou te matar eu vou te matar achei o coração Eu vou levar muita fatia, porque eu já tenho muita fatia. Eu quase parecia que eu estava falando que é fatia. Sim, né? Dá uma limpada. Tava cheio de terra, tá ligado? Aí tinha uns buraquinhos. Aí eu tampei de terra, normal. Depois eu desci. Ah, esse lugar precisa de espaço. Daí eu quebrei tudo. Dog explodido do caralho. Meu Deus do céu, eu quase quebrei. Nossa, que susto. Você quer fazer alguma coisa? Eu vou embora, eu vou embora. A bota tá frita. Ah, tá. É o Scott. É um cachorro de preto, tá ligado? É o Carlão. É o Carlão. Nossa, o Carlão. Olha, véi. Sorte que eu corri, pai. Mano, eu só ouvi aquele barulhinho, sabe? Olha. Ai, que desfeste. Você viu? Ele queria explodir a plantação de maconha. É que eles estão simbolizando a felicidade do cachorro com o Carlão. Um pau. Cara, tá virando um pau. Nossa, fiquei me drogando hoje. Que? Rap do Minecraft. 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 Apaga na boca, louca!